Oi, 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 olha manhã de chuva, manhã de chuva em Colatina, todo mundo com guarda-chuva Pra se proteger, hoje é terça-feira, 28 de agosto, fim do mês Olha, o tempo de chuva em Colatina é pra você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel, da rádio canal no youtube, paulo roberto maciel Manhã de chuva, chuva na princesa do norte do espírito santo Pessoal com guarda-chuva, tem ali um com capa só Olha o guarda-chuva, né, pra proteger, se não pode pegar gripe Olha aí, todo mundo com guarda-chuva Olha cada guarda-chuva colorido, ó Olha, 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 tem muitos guarda-chuvas grandes Bem amplos, pra proteger bem, né É, o aro deles é bem grande Olha aí esse gatinho, ó É, tem alguns que enfrentam a chuva ainda, né Não usam protetor Guarda-chuva é pra proteger, gente Olha aí, tem um que não usou Resolveu enfrentar a chuvinha Terça-feira Uma chuvinha, né Uma chuvinha interessante, né Olha aí, a chuvinha fina em Colatina Alô, xalô, xalô A paz de Cristo Jesus pra todos nós Tá bom, meu irmão, minha irmã É a chuva em Colatina Na manhã de terça-feira, 28 de agosto de 2018 Olha aí, ó !